Aventuras em um minuto, hoje sobre Andor Stern, o único sobrevivente brasileiro do holocausto. Quando ainda era adolescente, Andor Stern viveu o inferno na terra ao ser enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Nascido no Brasil, ele havia se mudado para Hungria quando ainda era criança e sentiu na pele o antissemitismo em uma sociedade que cada vez mais encarava a chegada dos nazistas. Separado de seus familiares, ele percebeu que a vida era outra e sofrendo com a falta de higiene, Andor se viu obrigado a usar o mesmo pijama todos os dias, em um contexto em que a diarreia era frequente entre os torturados. Mais tarde, ele também lembrou que os prisioneiros de guerra sofriam com constantes feridas, coceiras, piolhos, sarna e percevejos, e como a fome era frequente, comiam até mesmo um papelão, isso quando não criavam fantasias de comidas suculentas para conseguir matar a fome. Os últimos dias de Andor como prisioneiro de guerra foram vividos em um vagão de trem, ao lado de outras vítimas do holocausto. Foi lá que os combatentes de Hitler deixaram suas vítimas para trás após a queda do nazismo. Libertado por soldados norte-americanos, Andor passou a degustar o sabor da liberdade e hoje, aos 92 anos, ele ainda carrega uma lembrança daquela época, a marcação 83892, que foi deixada em seu antebraço. Sua trajetória foi narrada na obra Uma Estrela na Escuridão, de Gabriel Davi Pireirin, lançada pelo autor em 2018.